Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Marques, mais um vídeo aqui especial pra vocês. Antes de começar o vídeo de hoje, peço aqui o seu like, compartilhe e divulgue novos conteúdos, novas sugestões. Bom, hoje eu vou falar de um capacete da Laser, uma marca muito renomada de produtos para a segurança do ciclista, em especial o modelo Laser Blade, na qual vocês estão vendo a foto do lado, né? Estou com ele aqui na mão, no caso, o modelo. A linha Blade, nesse caso, se aplica ao modelo de Road, Road Bike, então ele não tem a parte de... a viseira, né? Pra quem usa de mountain bike, né? É um modelo bem arrojado, vocês podem visualizar, né? Possui múltiplas saídas de ar, então é um produto pra quem gosta de um capacete de performance, com uma ventilação legal, é um cara que vai atender bem. A tecnologia dele tem hoje um sistema chamado RBS, né? Que é o Ridge Brace System, que é uma proteção contra impacto, né? Confortável, né? E ele é um capacete em molde em cinco partes, tá? Então ele é mais resistente contra uma queda ou coisas do tipo. A parte interna, o acolchoado dele, aqui na parte do acolchoado, você tem um fio de alta performance, desenvolvido pra aumentar o conforto, no caso da utilização, e também diminui a questão do suor, né? Que é uma rápida evaporação, tá? Além disso, eu tenho a regulagem, a Turn Fit, que tá aqui em cima, tá? Essa regulagem, basicamente, ela vai ajustar a parte interna aqui do capacete. Então eu vou girar aqui. Se possível ver, você vai ver que esta cordinha, ela vai se movimentar, que é o ajuste da cabeça do ciclista, tá? Esse aqui é o tamanho M, que equivale ao tamanho 55 a 59, tá? Pra gente saber qual o tamanho do capacete indicado, a gente utiliza uma fita métrica e faz a volta na cabeça pra confirmar o tamanho da circunferência pra utilização. Esse aqui possui outras cores também pra atendimento do consumidor. Esse tá à disposição, no tamanho M, tá? Garantia da laser é de um ano contra defeito de fabricação. Lembrando que capacete é uso descartável. Caso um acidente ou um impacto muito elevado, trincas, desdescarte o produto e garanta outro capacete. Porque é um produto de segurança. Ele cumpriu a sua função. Produto à disposição pra vocês. Caso desejem outras cores ou tamanhos, basta me acionar pelo Facebook, WhatsApp ou Instagram. Fico à disposição pra informações maiores. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.